Ontem, que eu achei que nunca ia ver, Maranhão, que sempre foi tratado pelo PT, pelo PCdoB, como a sécla e moleque de recado de Eduardo Cunha, que usava a vice-presidência para poder inviabilizar a comissão de ética da Câmara. Maranhão, pau mandado de Cunha, discursos inflamados dos petistas, do PCdoB, da base do governo. Maranhão se tornou o ídolo deles, aí Maranhão sentou para dar uma coletiva naqueles cinco minutos de fama dele, falando meio nervoso, meio um trem decorado assim, mas e o PT veio todo, ficou nas costas dele, a senadora, a deputada Jandira Feghali ficou no centro, o líder do governo, o PT ficou todo em volta de Maranhão, porque Maranhão havia dado uma injeção de morfina nesse doente que está com falência de órgãos prestes a morrer na UTI e que amanhã a gente desliga os aparelhos. Sabe o que me chamou a atenção? É que os argumentos que eles deram a Maranhão, o primeiro foi o seguinte, os líderes não podiam ter encaminhado a votação, disse José Eduardo Cardoso. Então Maranhão está viciada, porque o líder não podia fazer encaminhamento, fechando questão, uma vez que cada deputado precisava votar com a sua própria consciência. Mas José Eduardo Cardoso, José Eduardo, tem aqui alguma assessoria do governo? Mande-se Eduardo me ouvir. O senhor é um homem preparado. O senhor esqueceu só de dizer a Maranhão que o PDT de Lupe, Lupe que Dilma colocou para fora do Ministério, chamando de lixo ético. Quando ela estava navegando na popularidade, ela chamou Lupe e Alfredo Nascimento de lixo ético. Alfredo deu o troco, mas Lupe faz juras de amor a Dilma. Esse é um problema dele. Eu estou aqui com a carta e o comunicado do PDT de Lupe aos deputados federais e aos senadores, dizendo o seguinte, a questão do PDT está fechada. Qualquer deputado que votar no impeachment será expulso. Maranhão, se os outros não podiam encaminhar, porque tinha que votar com a consciência. Maranhão, o que é que você me diz da tomada do PDT de Lula? Eu tenho certeza que você vai dizer a mim, é, mas Eduardo Cardoso não falou comigo, nem o Dino também não falou comigo e nem também a presidente Dilma também não falou comigo. Eles também não disseram a você que você não pode, com uma decisão monocrática, anular uma decisão do plenário, Maranhão. As pessoas começaram a esclarecer tudo na cabeça, foi ficando muito claro. E quando Maranhão deu essa célebre entrevista e já estava no Brasil, o Brasil o assumindo como o mais novo humorista, o mais qualificado da nação, da zero hora, Maranhão anula o seu ato. Maranhão se autodesmentiu. Eu queria pedir Maranhão, eu queria um posicionamento de João Cláudio Moreno, o humorista do Piauí, que era da Escolinha. Eu preciso de um posicionamento de Tom, de Tirulipa, de Tiririca. Eu preciso de um posicionamento da família de Chicanísio, porque nós nordestinos nascemos para o humor, mas ninguém sabia da vocação de Maranhão. E Maranhão botou todo mundo no bolso. Eu acho até que Carlos Alberto da Praça é Nossa, que já tem aquele quadro lá de João Plenário, ele podia fazer um companheiro para João Plenário, que seja João Trapalhão Maranhão. E como ele reuniu com o governador Flávio Dino, que é meu amigo, que gosto muito, mas ele reuniu com o Dino, o Dino conhece muito o direito, escreveu tudo aquilo para Maranhão, porque Maranhão não é capaz de escrever aquilo. Escreveu tudo para Maranhão. E depois Maranhão veio a Dilma, no avião da FAB. E Maranhão é um especialista. Ele votou contra o impeachment jurando amor a Eduardo Cunha. E em seguida ele trai Cunha por amor a Dilma e amor a Dino. Por amor a Dino, eu fiquei pensando naquela, naquele desenho da Globo, dos dinossauros, que tinha o bebê, não é a mamãe. O baby não é a mamãe, porque se o Dino mandou, ele é o baby. Aí ele veio se encontrar com o Dilmaussauro, Dilmaussauro. É o bebê, não é a mamãe. Quando ele vira o maior ídolo, o homem mais limpo do mundo, o mais honrado, honesto, o jurista mais capaz do Brasil para o PT e para o PC do Bé, Maranhão então, vai lá e volta atrás. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que Maranhão está rindo agora? Porque é o espírito de Chapolin Colorado, deve ter tomado o espírito dele. E ele começou a rir do PT, dizendo, não contavam com a minha astúcia. E se o PT falou de golpe sem saber o que que era? Olha só, receberam um golpe de Maranhão. O governo foi golpeado por Maranhão. Alguma espécie de vingança, senador Medeiros? Alguma espécie de vingança? Mas Maranhão assaltou e se deixou tomar pelo espírito de Chapolin Colorado. Eu quero falar para os meus amigos do Maranhão, que certamente estão entristecidos com a atrapalhada de Maranhão, que eu tomarei uma atitude do meu próprio punho. Se a família de Maranhão não quiser fazer, eu vou fazer. Eu vou processar José Eduardo Cardoso. Eu, Magno Malta. E eu oriento a família dele a processar. Só não oriento o partido, porque ele já não tem mais partido que vão expulsar. Aí ele sabe por que ele tomou a proeminência de Tiririca no plenário e vão expulsar o rapaz. Você devia ficar feliz pela capacidade desse moço. Agora, por que eu vou processar José Eduardo? Porque a Bíblia... Eu gosto tanto da Bíblia. Porque a lei diz que é crime você usar e abusar de vulnerável. Abusar e usar é um incapaz. Está na lei. Porque na terra que Maranhão for certa, eu sou doido. E José Eduardo usou o incapaz. Abusou de um incapaz. Agora advirto ao Brasil e ao Supremo que ele não é bipolar, ele é tripolar. E se a tripolaridade de Maranhão o assaltar novamente e ele voltar atrás, pelo amor de Deus, não considere. Não considere. Agora, como ele tem a capacidade de voltar atrás e de rever o tempo, eu gostaria de pedir a Maranhão que fizesse uma intervenção na faixa etária de Pelé. Trouxesse ele de volta. A faixa etária de Zico, Ademir da Guia, Mouser, Adílio, Nunes. Porque o Flamengo só perde. Maranhão, ajude! Eu não torço. Mas tem muito parente que torce para o Vasco. Interfira, Maranhão! Com a sua capacidade de fazer retroceder e tire o Vasco da segunda divisão. Põe na primeira. Para alegar meus parentes mais velhos que sofrem tanto. Tem gente pedindo para Maranhão fazer intervenção na história e trazer de volta Ulisses Guimarães. Fazer uma intervenção na história e trazer seu Tancredo de volta. Leonel Brizola. E quem sabe, quem faz uma intervenção e faz retroceder, conhece também a linha do futuro. Maranhão, você que voltou atrás, adiante o tempo. E nesse tempo que você vai adiantar, mande o PT para o futuro. Seu presidente, se não fosse Lairos, seria trágico. Tem hora que eu tenha vontade de ficar com raiva, tem hora que eu tenha vontade de rir. E todas as vezes que eu olho a foto de Maranhão, nas redes sociais, porque ele já virou o nome mais acessado, mais falado desse país, e acho que vai passar muito tempo nesse país, que uma mãe não vai querer botar o nome do menino de Valdir, respeitando os outros Valdir que estão por aí. Não é José Maranhão. José Maranhão é o nosso aqui. É Valdir Maranhão. Senhores senadores, cumprimentando a atitude dessa casa ontem. A atitude na pessoa do senhor presidente, que mandou o jogo prosseguir, não tomando nem conhecimento da atitude do senhor Maranhão, que nesse momento o sentimento que causa em mim é de pena. Estão dizendo que vão levar para a comissão de ética, quebrou o decoro, que Maranhão agora não tem mais partido, que Maranhão vai ser expulso do partido. Não faça isso não. Não faça isso não. Vamos todos nos juntar, e cobra isso, de quem se utilizou da fragilidade mental de Maranhão, para poder imprimir dias de perda no Brasil. Sabe por quê? O dólar subiu. Quando Maranhão tomou a atitude, o dólar subiu. A bolsa caiu, e o mundo se apavorou. Hoje eu fui ler com o aluno de Cláudio Humberto. Cláudio Humberto falou que ele volta atrás na rádio do que ele escreveu, porque quando ele escreveu, em seguida, Maranhão desfez e ele já tinha dormido. Senhor presidente, parece brincadeira o meu discurso, mas não é. Ele é um discurso muito sério. E eu que conheço tanta gente no Maranhão, imagino a vergonha que eles estão vivendo nesse momento. Até porque representa no próprio sobrenome, que nunca vai descolar. Senador Magno, o senhor me concede uma parte, por favor. Senador Pentecão.